Confira nesse vídeo as novelas e alguns trabalhos que a atriz Nádia Lippe fez até hoje. Seu nome completo é Nádia Barbosa Lippe Lopes. Ela é ex-atriz e produtora teatral. Em 1989, ela abdicou da carreira como atriz para se dedicar a produzir peças teatrais, realizando apenas raras participações especiais. Nádia Lippe nasceu em São Paulo, dia 12 de março de 1956. Atualmente, ela tem 66 anos. Nádia Lippe teve dois filhos, Thalita Lippe, que participou do BBB, e Rodrigo Polo. Nádia Lippe começou sua carreira artística ainda criança, em 1968, na novela A Pequena Ofa. E sua primeira novela na Globo foi Pecado Rasgado. E em 1980, estreou ao lado de Glória Pires e Maite Proença, na novela As Três Marias, onde fez grande sucesso. Nádia Lippe fez muitos filmes para o cinema. E sua última participação em novela foi em Prova de Amor na Rede Record, em 2005. E se você também curte o trabalho dessa atriz, e se você já conhecia ela, se já assistiu alguma novela com ela, deixa o seu like, coloca nos comentários que novela você assistiu com ela, ok? E vamos agora para o vídeo. E vamos lá. 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 E vamos lá.